Vidros espalhados e danos em ônibus do transporte público. Cenas que têm se tornado comum em 2023. Na maioria dos casos, pedras são arremessadas contra os coletivos. Esse aconteceu na tarde de ontem. Já esse outro foi no último domingo. Mais um vandalismo aqui. Tinha passageiros sentados no banco de trás. Essa foi a pedra. Além desse, na última sexta. De janeiro de 2023 até agora, já foram registrados 64 atos de vandalismo contra o transporte público. Somente na última semana, três casos. No bairro Cristo Redentor, Jardim Presidente Dutra e também no Marissec. Mais de 50% na zona norte da cidade. Todos esses atos de vandalismo são crimes cometidos contra o transporte urbano. Todos os atos são feitos no boletim de ocorrência. Ou seja, a polícia tem como mapear onde está sendo acontecendo para se tomar providência com relação a isso. Infelizmente, até o momento, nenhum passageiro ficou ferido. Mas a expectativa é que providências sejam tomadas. Infelizmente, esses jovens aí continuam praticando esse ato de pegar a rabeira nos ônibus e cometem esses atos. Quando o motorista para ou briga com eles para eles não fazer isso, eles imediatamente pegam a pedra e atiram no ônibus. Ou esperam o motorista, marcam o motorista, né? Está na outra volta, atirar a pedra no ônibus. Todos os atos foram registrados na delegacia. A expectativa é que com a investigação consiga chegar nos autores. Além dos crimes de vandalismo, furtos e roubos têm acontecido. Eles têm furtado muito as lanternas traseiras dos ônibus, o que pode causar um acidente de trânsito. Porque o motorista lá na frente não está vendo que ele está arrancando ou quebrando a lanterna lá atrás, né? E o ônibus precisa dar uma seta, não haverá essa seta, quer dizer, o carro que vem vir atrás não verá essa seta. Pode até causar um acidente mais sério na cidade. Até o momento, ninguém foi identificado. A suspeita é que esses ataques sejam feitos por adolescentes. Está até fácil da polícia mapear quem são esses inconsequentes. Com imagens de André Ramachotti, Vinícius Leite para o programa do Léo.